Se inscreva no canal, deixe o like, tamo junto, vamos pro vídeo. Eu sou livre. Você não parece livre, amigo, você parece droga. Sit down, reverend, nós não estamos terminados. Você não está terminado? Olha ele, ele está terminado. Nenhum de nós força o liqueiro na sua boca, amigo, eu só queria ele jogar. Agora, primeiro, nós não somos amigos. Não faça nenhum erro nesse assunto. Agora, segundo, ele não consegue ver, se não... Eu vou só sair. Esses são bons homens, Arthur, eles são filhos de Deus. Eles são filhos de Deus. Pô, velho, está louco. Vamos jogar, vai, vamos jogar. Eu vou jogar alguns homens. Bem, senta-se lá. Eu sou Luthor, esse é Marvin. Desculpa para vocês dois, nós estamos sendo senhores sobre isso. A mesma coisa para você. Então... Vocês dois conhecem os outros, de qualquer forma. Não parece que vocês gostam de amigos, se não me importe dizer. Nós voltamos muito tempo atrás. E agora você é o chaperone? Acho que é algo assim. Podemos jogar? Ele não pode ser verdadeiro. Ele não pode ser verdadeiro. Ele cometia cinco pecados cardinales Ele não pode ser verdadeiro. 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 E a vida é um desafio. De todos nós. Certo. Você pode imaginar ele na palpite? Se ele pudesse sair. Na sexta-feira ele se tornou água em um whisky. E eu não me lembro muito depois disso. Ele é um cara decente. Ele está passando por um tempo ruim. Desrespeça-lo novamente e você vai encontrar você em um tempo ruim também. Ok, ok. Estou tentando ter um pouco de divertimento aqui. É um jogo, por tudo, senhor. Falou, TIEF. Já ganhei. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos continuar. Vamos continuar. Você me engana? Vamos agora sair fora. Bom, agora eu quero sair fora. Ah, senhoras e senhores. Isso está ficando muito rico para mim. Sente aí. Ah, eu estou terminado, amigo. Isso foi uma verdadeira educação. Vamos, Re... Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? O reverend, onde está ele? Desculpe, senhoras e senhores. O reverend! O reverend Swanson! Quero iria, qual você foi? Existe. Desculpe, desculpe. Você viu um cinzaia, idiota? Um prefeito, que nos procurava. Claro. Uma vez nos Moscos, olha o ar. Vamos de ouvir e evitar-nos. Ele foi assim, acho. Obrigada. Você parece meio louco, senhor. Vamos pegar um cavalo aqui, hein. O cavalo aqui, é o do... Vamos pegar o velho. Tira a mão do velho arrombado. Porra, o cara é bruto. Tira a mão do velho arrombado. 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 Tira a mão. Tira lá. Vamos pra ir lá. Pegue de lá. Prócrá, cara. Vê o que você acha que está indo? Prócrá. Eu disse que não... Próci, ok. Ok, ok. Diga a alguém o que você viu lá atrás. Você é um homem morto. Entende-me? Sim, eu... eu não vou dizer assim. Eu prometo. No segundo pensamento, você pode me dar todo o seu dinheiro também. Ok, aqui, só pegue. Quase, por favor, deixe-me ir. Eu acho que isso vai ter que lidar. Fique-se. Vacilão. Estava vendo que o cara estava batendo no velho? Revereth, saia do velho! Não, só o velho, está lá na linha do trem. Louco e doido. Passar um trem ali já era o velho. Vem, meu amigo! É apenas um erro simples. Você ainda pode ser... Descubra! O que você fez com o seu chão? Parece que você gostou desse lugar. E o que dizer? É. Você vai ficar preso! Descubra sua perna, você truque, rapaz! Entendi! Vem, vem! 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 Essa é uma ideia maravilhosa. Eu poderia ter tia com a Margaret. Margaret? Quem é Margaret? O velho é foda, não pode beber. Se beber dá trabalho. O velho ficou louco. Deu um maior trabalho. Vamos levar o coroa para a casa dele. Fica de boa. Caralho, perdi ele. Beleza. Vamos agarrar o cavalo. Vamos. Eu estava me perguntando quando ele vai aparecer. Então é isso aí galera, se inscreve no canal, deixa seu like.